Música Meu nome é Lúcia Fernandes do Nascimento, sou presidente da cooperativa Corace e presidente da Vencendo Obstáculos. Olha, hoje a gente trabalha aqui no centro de reciclagem, próximo aqui do IFB, e não tem sido fácil para a gente, o resíduo tem diminuído bastante aqui para a gente, hoje nós estamos com 45 cooperados da Corace trabalhando, vivendo exclusivamente da catação, e tem sido bem complicado, a renda dos catadores tem caído também, até pelo preço do material que vem reduzindo todos os dias, praticamente, e não tem sido fácil para a gente, o bom só é que a gente tem um centro enorme, um local para trabalhar, mas a matéria-prima mesmo, que é o principal, a coleta seletiva hoje, nós não temos de verdade, porque a coleta seletiva, quando ela é feita pelas empresas, infelizmente a empresa traz tudo quanto é resto de entulho, tudo quanto é lixo, ela traz, e quando a coleta é feita pelo catador de verdade, aí nós temos uma coleta de qualidade. Olha, a população, ela poderia estar ajudando, fazendo o seu papel, fazendo a destinação correta dos seus resíduos, separar corretamente, eu não digo lavar, porque é complicado, mas que colocasse os seus resíduos em sacolas separadas, fora do resto de comida, do papel higiênico, resto de lixo de banheiro, comida, porque isso tem atrapalhado muito o trabalho da gente, o vidro também, o vidro que é muito cortante, é um objeto perigoso, que vem na coleta seletiva também, então isso é muito complicado, a população junto com o governo, eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, se cada um fizer um pouquinho de si, eu acredito que nós teremos coleta de qualidade. Olha, praticamente hoje, tudo que a gente consome nas casas, nas residências, praticamente tudo é material reciclável, o papel, o plástico, o metal, o vidro, hoje a gente recicla também, a gente tem conseguido estar retirando o vidro do material, tem conseguido retirar também para não ir para o aterro, para não ser aterrado no aterro de Samambaia, então todo o material hoje, a única coisa que a gente não recicla é o resto de comida, é lixo de banheiro, é borra de café, amelita de café, quando você faz seu café em casa, na sua cafeteira, você tem o cuidado de você colocar em sacolas separadas, então hoje praticamente tudo a gente recicla, só não esses tipos de resíduos que a população tem que ter a conscientização de estar colocando separado. A gente hoje tem 45 famílias vivendo exclusivamente desse material, e não só a cooperativa Corace, mas que se a população tivesse consciência, tivesse noção da quantidade de famílias que sobrevivem desse material, que hoje para muitos pode se considerar lixo, mas para nós é a matéria-prima, e sem contar que triste da população se não fossem os catadores de material recicláveis, porque hoje nós conseguimos retirar do meio ambiente várias toneladas e toneladas de material reciclável que poderia estar sendo aterrado, hoje além de ser renda para esses catadores, é uma forma de a gente estar contribuindo com o meio ambiente também. Hoje a gente tem o problema da pandemia que chegou, e infelizmente a população não tem a consciência que pode contaminar várias pessoas ao mesmo tempo, por nós trabalhar em um local fechado com várias pessoas, hoje dentro desses complexos são quase 500 catadores trabalhando aqui dentro, então o risco de contaminação, não só a Covid, mas vários tipos de contaminação que a gente pode ter aqui dentro, então a seringa, usou a seringa, usou a máscara, corta a máscara, coloca numa sacolinha, coloca uma descrição para a gente identificar que aquilo ali tem uma máscara que já foi usada, para que não jogue diretamente na coleta onde os catadores coletam e onde eles mesmos fazem a separação. Olha, hoje eu diria que renda, que hoje a maioria não tem oportunidade de estar trabalhando, mas primeiramente dignidade. Para mim hoje, como catadora de material reciclável há quase 20 anos, num lixão, no segundo maior lixão da América Latina, que é a cidade estrutural, e hoje eu estou trabalhando em um local digno, um local onde a gente tem referência do catador, hoje para mim e para muitos aqui a importância, para muitos pode não ser, mas para mim que vim de um lixão a céu aberto, para mim como representante de duas instituições ao mesmo tempo, e como mulher também, porque a cooperativa aqui, a maioria são mulheres, que sobrevivem, que sustentam seus filhos, que sustentam suas casas, isso é muito importante. E aqui ninguém tem patrão, aqui tudo é vendido, tudo é dividido em partes iguais, aqui não tem essa, eu vou ganhar mais do que o outro, então assim, para mim e para elas também é muito importante hoje, não só ser catadora, ser mulher, ser recicladora hoje no Distrito Federal, e representar essas mulheres todas também, eu me sinto muito orgulhosa. Eu tenho uma mensagem que eu sempre falo, né, qualquer lixo vira arte na mão de quem sabe usar, né, então assim, qualquer lixo para a sociedade, ele vira matéria-prima na mão de um catador, ou na mão de uma catadora. Então, tudo que as pessoas consideram ser lixo, tudo que as pessoas consideram ser resto, para nós, nós consideramos matéria-prima e renda, né, e sustento da família de cada um aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho